Vai buscar meu coração Traz pra perto de você Sempre triste, pensando Se é tarde para tanto Sozinho, lamentando E as noites meus erros cantando Teus dias, meus calos Teus olhos, meus mandos Teus dentes, meus enganos Não minto Não finjo sem pranto Não fujo e não calo sem danos Vai buscar meu coração Antes dele se perder Vai buscar meu coração Traz pra perto de você Vai buscar meu coração Antes dele se perder Vai buscar meu coração Traz pra perto de você Sempre triste, pensando Se é tarde para tanto Sozinho, lamentando E as noites meus erros cantando Meus dias, meus calos Teus olhos, teus mandos Teus dentes, meus enganos Não minto Não minto Não finjo sem pranto Não fujo e não calo sem danos Vai buscar meu coração Vai buscar meu coração Antes dele se perder Vai buscar meu coração Traz pra perto de você Vai buscar meu coração Antes dele se perder Vai buscar meu coração Vai buscar meu coração Vai buscar meu coração Traz pra perto de você Vai buscar meu coração Traz pra perto de você